E o Lima Duarte está bastante preocupado. Ele está desesperado, ele está em pânico. É verdade, pé de pano. Isso acontece porque o Lima Duarte se manifestou contra a Regina Duarte por post sobre Bolsonaro. Ator deu declarações em uma rede social, diz aqui segundo reportagem do site Pleno News, que diz mais. Fala que, na terça-feira, dia 18, o ator Lima Duarte se manifestou a respeito de um post de Regina Duarte do dia 6 de janeiro sobre o presidente Jair Bolsonaro. A publicação em questão é a montagem que mostra o chefe do executivo de mãos dadas com Jesus. Segundo o reportagem do site Pleno News, esta seria a postagem aí, né? E tem mais aqui na reportagem. Fala que, Lima Duarte citou a carreira e a grande parceria entre ele e a Regina na TV. Ele pediu que a colega não se deixe levar. Então, tem aqui um print da postagem. Vamos dar uma olhada no que disse o Lima Duarte em uma de suas redes sociais. Deus, tira a mão daí, meu pai, tira a mão daí, tanta sujeira na mão. Regina Duarte, minha querida viúva porcina, você está pegado, viúva porcina. Eu já disse muitas coisas a seu respeito, trabalhamos dez anos juntos, fosse a paixão de senhorzinho Malta. E vivemos um momento tão glorioso para a televisão, para a interpretação, para as nossas vidas. Não pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha, para não acabar assim. Ele está querendo cuidar da vida dela. Sim, pé de pano. É o que está aparentando aí, né? Mas, tem a postagem aqui também no perfil da Regina Duarte, né? O perfil dela aqui no Insta, seria esta postagem aqui que ele está se referindo, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nesta postagem, onde ela disse Me disseram que é fake, mas eu não acreditei. É vero, para mim é vero. Hashtag Deus acima de tudo, hashtag presidente Bolsonaro, hashtag fé, amor, amor à pátria. Então, a Regina Duarte compartilhou isso aí, mas parece que não agradou muito ao Lima Duarte, que em suas redes sociais se manifestou aí e fez este vídeo. E também, ele colocou escrito ali, né? Regina Duarte, minha querida viúva porcina, trabalhamos por tanto tempo juntos e vivemos momentos tão gloriosos. São dessas lembranças boas que eu quero me recordar de você. E aí, o resto foi aquilo lá que ele falou no vídeo aí, né? Mas, e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa declaração para lá de polêmica do Lima Duarte para a Regina Duarte? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Eu gostei muito da postagem da Regina Duarte. Ah, eu também gostei bastante, pé de pano. Não tenho nada contra a postagem dela, não. Muito pelo contrário. Muito bem. Parabéns, Regina Duarte, por esta postagem. Inclusive, eu deixei o like aqui, né? Esta postagem é muito boa. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Capão! Tudo bem.